Oração para dependentes químicos, de álcool, drogas, nicotina, antidepressivos e outras substâncias. Vamos rezar juntos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, preciso desesperadamente da sua força, porque nesse momento não posso contar com a minha. Por mais que eu queira abandonar o vício, ele sempre parece mais forte do que eu. A cada derrota eu me sinto mais fraco, escravizado e deprimido por me dar conta da minha falta de vontade. É como se fosse nunca conseguir me livrar desse vício, Senhor. Por isso suplico que me dê forças para buscar ajuda externa capaz de me salvar. Não permita, Senhor Jesus, que eu volte a me enganar, acreditando que basta um pouco de esforço para poder me livrar do cigarro, do álcool, das drogas, dos antidepressivos, das outras substâncias. Sim, Senhor Jesus, encaminhe meus passos para buscar ajuda especializada de que tanto necessito. Sei que com o tratamento correto, em minha fé, no poder de Deus, voltarei a ser uma pessoa livre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A paz esteja convosco.